Música O vídeo vai levar até você em todas as suas edições o andamento das obras do Clube de Campo do Recreativo. Vamos conferir? A diretoria do Clube Recreativo de São Manuel, em outubro deste ano, realiza mais um grande sonho, entregar a série de campo aos associados. Quando a diretoria do Clube Recreativo decidiu construir o seu clube de campo? Bem, a ideia surgiu há aproximadamente 5 anos, quando da gestão do presidente Dante. Nós assumimos em 1991 e pusemos em prática essa ideia, comprando este terreno de 75 mil metros do seu Guilherme Melão e iniciamos os trabalhos. O que está em fase de acabamento? Bem, hoje como a gente pode ver aqui, nós temos uma piscina recreativa de 900 metros quadrados, temos uma piscina de biribol, temos uma piscina infantil de 9 metros de diâmetro, com os vestiários. E planejamos também fazer o campo de futebol e a quadra de bochas, também com vestiário, água encanada naturalmente, nós temos um poço, temos água própria e temos eletricidade também. E esperamos entregar aos associados em outubro deste ano ainda esses dois módulos, o módulo do complexo aquático e o módulo do campo de futebol e da quadra de bochas. Além das piscinas, do campo de futebol e do campo de bochas, o que mais será construído? Bem, o projeto que se encontra lá na sede do clube, ele foi elaborado contendo sete módulos. No primeiro módulo constam três quadras poliesportivas. No segundo módulo consta uma quadra de ginástica, tem também a casa do caseiro. No terceiro módulo é este, que é o complexo aquático. O quarto módulo é o do campo de futebol e o do campo de bochas. O quinto módulo são três quadras de tênis e uma quadra de vôlei de areia. O sexto módulo são os quiosques e churrasqueiras, com um parque infantil. E o sétimo módulo é uma área de hipismo, para hipismo. Naturalmente, todos esses módulos demandam um pouco mais de tempo. E nós acreditamos que em quatro, cinco anos aproximadamente, tudo estará construído. E bem no centro, aqui do terreno, consta ainda o projeto de uma sede, onde será a sede do clube de campo. Ela é muito grande e naturalmente demanda um pouco mais de tempo ainda, mas eu acredito que o clube tem amplas possibilidades de realizar todo esse trabalho, que é um sonho de todos os associados. E o que é preciso para que este sonho seja concluído? É preciso, naturalmente, que o sócio continue a colaborar. O sócio, desde que nós assumimos a direção do clube em 1991, tem colaborado de forma espetacular para que nós possamos realizar este projeto. Todo mundo tem pago corretamente, todo mundo tem nos ajudado, todo mundo tem nos auxiliado muito. E nós acreditamos que esse apoio incondicional que recebemos continuará a existir, para que nós possamos, num prazo mínimo de tempo possível, entregar todas essas benfeitorias ao associado do recreativo. O sócio que quiser conhecer o clube de campo, ele pode vir até aqui? Aliás, ele não só pode, ele deve vir aqui. Eu tenho sempre enfatizado que o sócio tem demonstrado muito pouco interesse em conhecer aquilo que é dele próprio. Eu conclamo mais uma vez a todos os associados que compareçam aqui ao clube de campo e vejam o que está sendo realizado. Vejam aquilo que ele está pagando para ser realizado. O sócio não só pode, como deve comparecer. A qualquer hora e em qualquer dia.